E tem vários tipos de alunos também, né? Tem vários tipos de alunos, né? Tem aqueles que às vezes gostam de enfrentar a professora e se dar uma raiva Porque, pô, você tá chamando a atenção dele, no meio que você tá chamando a atenção Ele fala assim, ah! Mas você não manda em mim? Não! Nossa, ele não sabe o nardone que ele tá gerando dentro da professora Ele não sabe o risco que ele tá correndo Ele não tem ideia, isso deixa a professora brava, mas brava! Brava! Tem aquelas crianças públicas, sabe aquelas crianças públicas? Vocês sabem, na escola pública Sabe aquelas que quando espirra já são potes de amoeba? E ela não se limpa, ela fica te olhando de... Ou você tem vontade de limpar com o rodo que dá no espaço E 30 segundos que você demora pra limpar, ela fala, eu limbi Fala, eu limbi, eu limbi As crianças públicas são terríveis Tem aquela também que, meu Deus do céu Tem algum professor ou professora com meses na educação? Mesmo assim, bem pouquinho tempo? Tem? Com pouco tempo? Não? Tudo velho de guerra já aqui? Ali tem... Como que é seu nome? Luiz! Está há quanto tempo na educação, Luiz? Eu fomos professores um ano Um ano Olha, Celso, um ano Olha o Celso olhando e falando que um ano E você está em sala de aula? Estou em sala de quarto ano Fazer uma pergunta pra você Já pegou piolho já ou não? Já pegou? Se você não pegou, você vai pegar Duas coisas que você... É a certeza da vida pedagógica, certeza Duas coisas que o professor vai pegar Empréstimo e piolho Não dá pra fugir disso Uma hora você vai pegar E quando você está bem fodido Às vezes você pega os dois na mesma época Você pega empréstimo pra curar os piolhos Ah, as crianças públicas vêm com os piolhos Mas nem qualquer piolho É uns piolhos criados em cativeiro É uns piolhos que você liga a televisão Domingo de manhã E a criança está passando no Globo Rural Especialistas querem saber Como são cultivados os piolhos na cabeça Juro, é uns piolhos grandes É grande Você não precisa nem passar o pente fino Na cabeça da criança É uns piolhos que já virou da família Eles têm até nome Você chama pelo nome A criança chama Creito E o piolho chama Creves Uns piolhos que respondem Um dia fala Creito Ele não veio Aí o piolho fala Mas eu vim O Creves Vou anotar pra ele levar as coisas Antes que os piolhos É um desenvolvido Pós-graduado já Uns piolhos mais inteligentes Que as crianças Tem escola que acho que tem Daqui a pouco montar Uma sala de aula Só pros piolhos Fala Onde você está trabalhando? Fala Estou na inclusão Na corte aberto dos piolhos Lá E como que é lá? Fala Lá a gente não conta história Lá a gente conta lêndia Brincadeira Lêndia As lêndias Ai Não, os piolhos, gente Meu Deus do céu Misericórdia Os piolhos sabedos demais Os piolhos que têm RG, CPF Grande É capaz de um dia A mãe chegar pro piolho E falar assim Ó Creito Tem ninguém pra levar você pra escola Hoje Seu pai não tá aqui Não sei com o que você vai É capaz do piolho falar Deixa que eu levo ele Vou levar ele Eu sei o calma A professora chama a mãe pra conversar Fala Olha É A mãe fala Ah, mas o meu filho não Vai passar? A única coisa que seu filho passou esse ano Foi piolho Todo mundo Vai passar As crianças públicas não brincam de pokémons Brinca de piolho-mon Vai, piolho-bola E aí Obrigado.